Fala galera do Aquarismo Sem Mistério! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Galera, vamos lá! Pra manter vocês atualizados, não sei se você conhece algum ciclídeo que tem a formação de arém e aí eu quero mostrar pra vocês aqui o seguinte esse carinha aqui, ele tá com o arém dele aqui tem mais uma fêmea que tá nesse exato momento se pondo a desova sendo que essa pretinha aqui, já já grava ela ela é a fêmea que tava lá do outro lado, cuidando dos filhotes esse macho tá com uma outra fêmea aqui dentro que já desovou, então vai coincidir o nascimento dessa com poucos dias pra essa só que lá atrás, meus queridos ele tem filhote de uma outra fêmea vou tentar mostrar pra vocês aqui tem filhote lá atrás na dama da outra fêmea então ele tem esse arém aí, são três fêmeas essa área dele pega daqui pra cá onde ele vigia aqui já é o joia, tentando desovar aí vamos lá, os filhotes estão aqui criação compartilhada é maneira por quê? aquele casal lá atrás também tá com desovar, tá vendo? então os filhotes daqui tem trânsito livre daqui pra lá e de lá pra cá e acaba que os quatro, né? os dois casais fazem a defesa compartilhada dos filhotes então nenhum dos dois come os filhotes um do outro mas um fica tentando brigar com o outro mas sem comer os filhotes isso é bom que aumenta a proteção e tem bastante filhotes essa fêmea tinha sido expulsa pela aquela pretinha que eu mostrei lá lembra? e aquela pretinha adotou os filhotes dessa tanto é que tem filhotes que tá grandes e tem uns filhotes menores, tá vendo? e pra minha surpresa essa fêmea agora, depois de 15 dias 10 dias mais ou menos expulsou a outra e eu nem sabia que isso esse comportamento que os peixes não esqueciam isso ela retomou, né? e não só pegou os filhotes dela de volta como assumiu o cuidado do filhote das outras então, ela depois de 15 dias fora com a outra cuidando, ela volta aceita os filhotes e ela não come os filhotes e ela já tá cavando pra desovar ali aqui eu tenho outro casal pra desovar jóia e ali dentro tem um de como então galera, isso é interessante porque aqui eu tô com esses filhotinhos que já estão até mesmo entre si brigando e uma fêmea, né? que me surpreendeu é ela ter guardado essa lembrança depois de 15 dias e ela ter que voltar expulsou a outra e reassumiu, né? a proteção dos filhotes só que agora essa proteção desses filhotes não é a mesma proteção que esse casal dá por quê? esses filhotes aqui ainda tão tendo a proteção onde os pais pegam eles com a boca o zelo aqui cabe aos filhotes ficarem na área de proteção dos pais os pais não ficam mais pegando com a boca e botando os filhotes são independentes mas dentro do perímetro de guarda se eles permanecerem os pais protegem e essa fêmea desovou ali, né? da outra vez a pretinha desovou ali e aí a minha dúvida era será que os filhotes pequenininhos vão ser aceitos pelos grandes? e não os grandes comem os menores e os pais não fazem nada a preferência fica sendo do grande então mais daqui a pouquinho acredito que elas vão expulsar os filhotes dali porque eles já estão independentes pra que ela tenha a própria ninhada dela novamente mas fica aí galera são comportamentos que a gente observa analisando eu pra mim eu não tinha essa concepção do desenvolvimento da parte de memória do peixe mas assim ficou muito interessante quando ela 15 dias fora os filhotes já grandes ela tinha um outro macho que é aquele macho lá de trás ela ia desovar com ele e aí de repente ela volta expulsa essa fêmea aqui né? que tinha tomado os filhotes dela tinha tomado conta essa aqui criou esses filhotes ali até ficar daquele tamanho e aí aquela fêmea volta e reassume, né? cuidado com os filhotes é muito interessante isso aqui ele é um outro joia o Congo e o meu casalzinho do Boca de Fuga então o aquário é isso aí galera tá super em harmonia beleza? aquarismo sem mistério neles ó pra quem quiser ter um aquário, né? com estabilidade um aquário sem mimimi um aquário que né? priorize o que o peixe realmente interessa pra ele que são os parâmetros é porque a decoração é sua é gosto seu é aquele cara que vira e fala pra você assim ah, nunca vi isso você vira pra ele realmente, você nunca viu porque o aquário é meu então o teu aquário pode ter o que você quiser dentro castelo, palhaço o que você quiser desde que os parâmetros do seu aquário estejam atendendo pH, temperatura, amônio e nitrito que é o que o peixe identifica volto a falar pra vocês o peixe não sabe que o palhaço que você botou ali dentro ou aquele barquinho não faz parte do ecossistema dele tá? ele entende que aquele pH que você tá na água faz parte ele entende que é temperatura ele entende que amônio e nitrito tem que tá zerado beleza, galera? então, ó vou deixar o link do curso aquarista de sucesso na descrição do vídeo e mantenho vocês atualizados ah, e deixo aqui abaixo deixem suas perguntas qualquer pergunta vou tá lançando um quadro pra tá respondendo as perguntas ou fazendo vídeo pra tirar dúvida das perguntas então, beleza, galera? aquarismo sem mistério neles e desculpa o reflexo aí é muita luz aqui vamos de explosão de vida e olha o macho com o harem dele olha esse território mas um dia o reinado desse leão vai acabar